Boa noite, presidente, o novo presidente da casa, a nobre mesa, aos funcionários da casa, aos meus companheiros vereadores, ao público presente, à imprensa, aos presidentes de partido que encontram aqui nessa Câmara. Vou iniciar meus trabalhos de hoje, primeiro comentando a respeito do orçamento passado que nós votamos, que eu preparei uma emenda para poder ir mais verba para a habitação. E foi negada esta emenda. Agora, a partir de já, já vou começar a fazer um trabalho e peço a ajuda de vocês, dos nobres companheiros, porque todos foram, todos não, tinham alguns que estavam de férias, mas foi um ato muito importante a regularização do Caieiras. Teve gente no Facebook que comentou assim, olha, regularizou, mas agora o pessoal pensa que só é dono do lote, mas vai ter que pagar o IPTU. Mas o pessoal quer pagar o IPTU, ele quer ser dono, ele quer ter a regularização da sua área. Então, eu vi as pessoas muito felizes ali nesse ato. Só que a Secretaria de Habitação do nosso município fez o trabalho sozinha, tem cinco funcionários da Secretaria de Habitação, tem um assistente social, a regularização fundiária, quando vai cadastrar de casa em casa as famílias, tem que ir o assistente social, só tem um assistente social ali. Então, eu já peço agora para a gente se mobilizar, o Paulo Emílio que está nessa comissão de habitação, eu acho que o Rezende, ajudar a ir atrás de verba e pedir para o prefeito dar mais verba para a Secretaria de Habitação, que o Alex, o Tatuí e todos os demais funcionários, o Silvio, tem feito um trabalho brilhante ali. Então, a gente precisa olhar com carinho, porque investir na habitação é prevenir também a falta de segurança pública, é dar cidadania e dignidade ao nosso povo. E, mediante isso, por essa defesa da habitação, eu fui procurada por vários munícipes de Praia Grande para saber como está a regularização do seu bairro. Então, sábado, no dia 27, fiz uma reunião com o pessoal da Vila Sônia e a gente vai conseguir regularizar ali um lote. Eu levei o secretário de habitação, que se comprometeu a fazer uma ordem de serviço para regularizar um lote. E o Glória também. Agora eu vou fazer uma outra regularização. Os moradores também se uniram para a gente fazer essa regularização. E, a partir daí, vários moradores da cidade entraram em contato para saber como que está a sua regularização. Então, mediante isso, eu vou fazer agora um requerimento para o prefeito para ele responder o prazo. Porque quando ele fez o plano de governo, ele assumiu que ia fazer, pelo que me consta, cerca de 7 mil regularizações. Então, vamos ver, falta dois anos para o mandato terminar. E eu queria saber se essa regularização, o tempo que vai demorar. Porque, por exemplo, no Jardim Melví, foi aberto um processo para fazer regularização em janeiro de 2013 e até agora nem começou, porque não tem funcionário suficiente. Então, está aqui. O direito à habitação é de suma importância para qualquer cidadão, tendo em vista que esse gera segurança e qualidade de vida. Por conta disso, é que tem crescido de forma exponencial à luta por moradia. O contexto histórico de Praia Grande fez com que, nos dias de hoje, enfrentássemos uma série de problemas que dificultam o andamento de processo contra a regularização dos imóveis. Por conta destes fatores, é que requer a mesa e, ouvindo do outro plenário, é que seja enviado o ofício ao senhor prefeito municipal e ao secretário de habitação, Alexander Ramos, para que respondam o seguinte questionamento. 1. Qual é o prazo para regularização fundiária dos locais abaixo relacionados? O núcleo Tobaiaru, Avenida Miami, no bairro Jardim Melvi, que se encontra sobre o número 15.952, de 2013. A rua Maria Helena Fernandes Dib, no bairro Tudibassos. A rua Tiago Ferreira, no bairro Aviação. E a rua Guadalajara, também no bairro Aviação. Solicito também para que a Real Consultoria RTDA ortogue as escrituras dos imóveis aos compromissários compradores, da quadra 35, lote 1 a 12, lote 14, situados na rua Silva Dias e rua João Roberto Correia, no bairro da Vila Sônia, o condomínio Parque dos Eucaliptos. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 2 de fevereiro de 2015, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora Janaína. Com a palavra, a vereadora Rezende. Realmente, a regularização fundiária é uma coisa importantíssima em todos os municípios. Como o nosso município ainda é jovem e ele é muito extenso, realmente as regularizações são maiores. Agora, o que fique bem claro, que eu tenho escritório no Sama Bá, então uma munícipe chegou outro dia lá, o Rezende, o Morão falou que era tudo de graça as escrituras e estão me cobrando 500 e poucos reais. É de graça até 250 metros quadrados. Se o terreno da pessoa for acima de 250 metros quadrados, tem a diferença que o cartório cobra. O terreno dela é de 296 metros quadrados. Então foi cobrado aqueles 46 reais que deu esses 500 e poucos reais, que são parcelados. Quer dizer, é uma regra que o cartório põe até 250 metros quadrados, não é cobrado nada. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marquinho. Vereadora, está de parabéns. Eu acho que é um trabalho excelente, mas sugerir a Vossa Excelência no seu trabalho, que na verdade o Alex vem fazendo um grande trabalho, se dedicando à sua equipe, mas a equipe é muito pouca. Então, sugerir que tire um pouco daqueles funcionários que estão emprestados para o fórum, aqueles que ficam notificando, empeorando as casas das pessoas, empeorando o salário das pessoas e pouco daqueles funcionários que eu acredito que estejam ilegais lá naquela função e passe esse funcionário para o Alex, para adiantar mais, dar mais agilidade nesse processo. Parabéns. Obrigada, vereador. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, vereador, o seu requerimento. Obrigada, vereador. Eu tinha vários requerimentos para fazer, mas eu acho que não dá tempo. Um é respeito também do terreno que foi doado para o sindicato, que me parece que o sindicato não fez a obra para os funcionários públicos da habitação e a prefeitura pegou de volta. Então, eu já indico aqui que a quadra 35 é uma indicação verbal, a prefeitura limpe, porque lá, presidente, está cheio de sujeira aquele terreno que é do poder público, cheio de ratos, moradores estão recriminando. A quadra 35 no Vila Sônia, não vai dar tempo de apresentar esse requerimento do sindicato, eu apresento na próxima. Vereadora, sua indicação será encaminhada ao prefeito e Vossa Excelência ainda possui três minutos ainda, vereadora. É que eu não sei se vai dar tempo para esse, porque eu quero apresentar agora a indicação que um munícipe, o Heleno, está aqui, apresentou para mim. E eu vou ler essa indicação. Indico o Excelentíssimo Senhor, preparada por ele, inclusive. Indico o Excelentíssimo Senhor Prefeito Alberto Mourão, nos termos do artigo 95, atendendo a pedidos de comércio local, que adote providências necessárias junto à Companhia de Engenharia e Tráfico para a realização de ampliação de vagas de estacionamento no sistema rotativo em Zona Azul, na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Boqueirão. Como também o início da fiscalização do uso obrigatório de cartão de estacionamento na Avenida Presidente Kennedy, entre os logadores da Avenida São Paulo e Rua Emancipador Paulo Fefim, também no bairro Boqueirão. Justificativa. A solicitação feita por vários lojistas, em especial o senhor Heleno Pestana, se faz necessária, pois devido à inauguração da agência do Banco Itaú, na esquina da Avenida Presidente Kennedy com Osvaldo Cruz, é defronte existir ao BS Boqueirão. Além de haver inúmeros comércios, como lojas, farmácias, supermercados, as vagas para estacionamento de veículos, ficou escassa na região, necessitando urgente a implantação de novas vagas em sistema Zona Azul da Rua Osvaldo Cruz. E o início imediato da fiscalização já nas vagas demarcadas e sinalizadas existentes na Avenida Presidente Kennedy, ao longo do trecho acima citado. Sala Emancipador Osvaldo Tosk, 2 de fevereiro de 2015, vereadora Janaina Balades. Sua indicação, vereadora, será encaminhada ao prefeito. As outras indicações eu quero direto para a mesa, vou encaminhar direto para a mesa. Todas serão encaminhadas ao senhor prefeito. No ano passado eu pedi também uma indicação para fazer uma força-tarefa de limpeza de bocas de lobo por toda a cidade, porque está enchendo muito, está feio, então agora eu vou repetir de novo essa força-tarefa de indicação, essa indicação de força-tarefa. Já que ainda tem um minuto, presidente, eu vou no requerimento do sindicato. De acordo com a Lei nº 1473, de 2010, o Executivo Municipal foi autorizado a doar um bem imóvel para o Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Estância Balneária de Praia Grande. Chegou ao meu conhecimento que o referido terreno foi devolvido para esta municipalidade. A fim de dirimir quaisquer dúvidas em instruir novos trabalhos, é que requer a mesa, ouvido do outro plenário, satisfeita de todas as formalidades regimentais, seja enviado em ofício ao Sr. Prefeito e ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Estância Balneária para que responda o seguinte questionamento. 1. De quem é a titularidade do referido imóvel? 2. Solicito que seja enviada a cópia do título ou documento similar que comprove o questionamento acima. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 2 de fevereiro de 2015, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora Janaína. Em discussão. Vereador, com a palavra, vereador Marquinho. Vereadora, mais uma vez, parabéns. A gente sabe da situação, a gente vem lutando através da comissão que fiscaliza esses terrenos do meio ambiente. Então, a gente sabe que, até algum motivo tem para estar devolvendo essa área para a Prefeitura. A gente sabe que, para liberar um financiamento, hoje, para liberar o dinheiro, precisa ter esgoto, saneamento básico. Infelizmente, me parece, apesar de sair a propaganda que 90% da Praia Grande já tem rede de esgoto, a gente sabe que essa área não tem. Então, por isso, possa ser essa devolução. Não sei se V. Exª fez esse questionamento, mas se não fez, se der para incluir essa pergunta aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada, vereador. A senhora concorda com a inclusão do questionamento do vereador Marquinho? Concordo, sim. Concordo. Tá, continue em discussão com a inclusão do questionamento do vereador Marquinho no requerimento da vereadora Janaína. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, vereadora, o seu requerimento. Muito obrigada. E vê como é importante, eu tenho falado bastante isso da Sabesp, que diz que 95% da cidade tem rede de esgoto, mas a verdade é que não podemos ter... Não, mas falavam antes, eu já via onda verde, onda limpa, mas o fato é que não tem 50%. E aí o prefeito, às vezes, até diz, prefeito, para de falar nas inaugurações que tem vereador que é contra o asfalto, que eu não sou contra o asfalto, eu sou a favor do asfalto, mas o asfalto com o planejamento. O asfalto, que tem uma rede de esgoto, não dá para asfaltar, a população fica toda feliz com o asfalto, aí começa a dar enchente, não tem rede de esgoto, começa a vir fezes com essa enchente, e aí vai lá, quebra de novo para fazer o esgoto, e aí a Fortex ganha de novo a obra, que agora não é mais a Termac, e não tem planejamento. Eu não estou contra o esgoto, repito mil vezes para o povo que está me escutando, e para o prefeito também, eu já falei, prefeito, eu vou começar aí nas inaugurações, com o megafone, vou começar a falar, não sou contra o esgoto, eu sou a favor do esgoto e do asfalto. Vereadora, terminou o tempo. Um abraço, acabou o meu tempo, uma continuação de uma boa noite para todos. Boa noite, vereadora.